Olá pessoal que acompanha o canal aí galera a gente vai dando uma olhada aqui no canal da Flavinha Luiz é um canal aqui muito chique né e essa menininha muito bonita aqui em que o pai dela posta os vídeos aí né pessoal e a pedido de um inscrito a gente vai estar olhando aqui quanto ganha vou estar dando uma olhada aqui em alguns vídeos também eu não conhecia esse canal conhecendo agora e como vocês podem ver os vídeos aí de 20 segundos 40 segundos tudo vídeo pequenininho né pequenos aí é inclusive é bem diferenciado esse canal aqui a gente vai estar dando uma olhada aqui quanto ganha e algumas estatísticas também a pedido de um inscrito é mas antes da sequência nesse vídeo eu quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal e se inscreva aí e acompanhe aí o nosso trabalho você pode estar deixando aquele like para dar aquela força e é isso aí vamos lá então pessoal vamos primeiramente vamos ver quando foi criado esse canal esse canal foi criado em 28 de outubro de 2017 já tem 209 milhões 943 mil e 468 visualizações um canal que tem muita visualização aí né agora vamos tá vendo aqui um vídeo mais popular um vídeo mais popular aquela disputa saudável tá com 15 milhões de visualização há três meses segundo vídeo mais popular papai mandou dizer que é meme tá com 13 milhões de visualização há três meses realmente a a flavinha luís realmente é muito bonita né pessoal então agora a gente vai tá vendo aqui os dois vídeos mais recentes vídeo mais recente cartinha para papai noel tá com 25 mil visualizações há 22 horas penúltimo vídeo os dois sonhando em ter um sítio tá com 70 mil visualizações há cinco dias e agora a gente vai tá vendo quanto ganha nem que o objetivo desse vídeo banho e já podemos ver aqui o canal é subiu 99 vídeo tem 681 mil inscritos 209 milhões 870 mil e 59 visualizações conseguiu 89 mil inscritos nos últimos 30 dias está em alta de 134 por cento visualizações em vídeos 19 milhões 297 mil está em alta de 0,8 por cento nos últimos 30 dias agora a gente vai tá vendo aqui os valores nem pessoal que é de 4 mil 800 dólares a 77 mil dólares mensais anuais de 57 mil dólares a 926 mil dólares anuais ou seja é um valor bem alto né pessoal esse canal tá tirando por mês agora a gente vai tá transformando esse valor mínimo aqui em reais mostrando pra você acompanha aí e já podemos ver aqui esse canal ganha aqui igual já disse de 4 mil 800 dólares a 77 mil dólares por mês a gente vai tá colocando aquele valor mínimo aqui e vai estar mostrando pra você que enquanto que dá nem pessoal em reais quatro mil e oitocentos dólares o que dá o valor aí de 27 mil 266 reais e 88 centavos esse é o valor que tá tirando por mês aí o canal Flavinha Luiz se você tem o youtube da sua preferência gostaria de saber quanto ele ganha não se esqueça de se inscrever no nosso canal e através do botão vermelho da inscrição e deixar também nos comentários aí qual o seu YouTube preferência a gente vai estar fazendo isso um abraço a todos vocês que nos acompanham e até o próximo vídeo